Procura-me esta noite Que eu esqueço que sofri Pelo muito que amei Procura-me esta noite E sabe que eu esqueço que sofri Pelo muito que amei Procura-me esta noite À hora de costumar Que eu levo o coração No peito de ansiedade Procura-me esta noite Os meus lábios Salve-me E o fogo da paixão Mata-me de saudade Procura-me esta noite Os meus lábios Salve-me E o fogo da paixão Mata-me de saudade Procura-me esta noite A noite das amantes E o mundo de nós dois É um poema de amor Encontras nesta noite Mil noites como dentes Cheias de alegria De beijos e calor Encontras nesta noite Mil noites como dentes Cheias de alegria De beijos e calor Procura-me esta noite Procura-me esta noite Se sabes que sou teu Não deixes que o rancor O teu peito se acorde Se a vida é tão pequena Não esperes amor meu A sangue já passou E procura-me esta noite Se a vida é tão pequena Não esperes amor meu A sangue já passou Procura-me esta noite